Vamos às ruas da cidade de São Paulo, a Beatriz Manfredini está nos esperando ao vivo. O Supremo intimou a Procuradoria-Geral da República a apresentar uma manifestação sobre aquela norma do Conselho Federal de Medicina que restringia o aborto legal em gestações que ultrapassassem as 22 semanas, mesmo em caso de estupro. E a Beatriz Manfredini tem as informações pra gente. Bom dia, Beatriz. Oi, Colombo. Bom dia mais uma vez pra você, pra Lívia e pra todos que nos acompanham. Pois é, né? Esse prazo de cinco dias pra que a Procuradoria-Geral da República se pronuncie sobre o assunto começou a valer ontem, segunda-feira. Data, então, estipulada e aprovada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, sobre o assunto. Foi na segunda, então, que ele fez essa determinação. Então, na segunda, esse prazo de cinco dias começou a valer. O que o ministro quer? Ele quer entender a posição da Procuradoria-Geral da República sobre o assunto. Há algumas semanas, o Conselho Federal de Medicina publicou ali uma resolução que impedia que esse procedimento, que ocorre dando injeções ali na mulher para que o feto saia sem vida do útero, mesmo após 22 semanas de gestação, em caso de estupro, uma medida legal, que essa resolução, ela falava que esse procedimento não poderia mais ocorrer, né? E aí, então, na época, Alexandre de Moraes suspendeu essa resolução. Na época, suspendeu depois de um pedido do partido PSOL. Desde então, o procedimento pode voltar a ocorrer, deve estar ocorrendo normalmente. E enquanto o processo acontece, é dessa forma que vai ficar, com a suspensão, então, do ministro Alexandre de Moraes. E essa próxima etapa do processo é essa, então, o entendimento, o pronunciamento da PGR sobre o assunto. Eles têm cinco dias, né? Começaram a contar de ontem, então, para fazer esse pronunciamento e a gente aguarda, Colombo. Beatriz Manfredini, ao vivo e direto de São Paulo.